Para, 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 tudo o que você tá fazendo. Acabei de chegar aqui na festa da Pública Riachuelo. Vocês não estão entendendo o que que que. Fica de olho que eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui já é a entradinha onde você para pra fazer umas fotos. Só pra mostrar pra vocês, esses lookinhos todos já estão à venda no site. E esses também. Ah, Rafa, mas eu não gosto de comprar online. Calma. Você consegue comprar todos esses em todas as lojas físicas selecionadas. Olha aonde a bonequinha tá. Eu tô muito chique. Eu tô chique. Eu tô pensando na vida cada dia mais. Eu acho muito chique. Porque assim, ó. Ai, cansei de dançar. O que que eu faço? Tatuagem, amor. Tatuagem de graça. Essa bota é do que, filha? Milhões. Do quê? De milhões. De milhões? Sim. Então coloca ela, carinha. Eu vou colocar. Então coloca. Quero. Você tá o quê, filha? Chocada. Chocada por quê? Eu quero que ele pegue. Nós vamos dar o quê nele? Uma sargada. Uma sargada. Antes de contar essa fofoca. Eu acabei de descobrir uma informação que, ah, vai agregar na minha vida? Não. Vai mudar alguma coisa no meu cotidiano? Não. Vai me frustrar? Sim. É uma coisa que é interessante? Sim. E não é aquele tipo de informação de coisa que existe, mas você não quer entender? Tipo assim, eu só não quero entender. Eu não quero aprofundar sobre. Eu não quero. Eu quero continuar ignorante. Eu sim, eu quero continuar ignorante. Antes de eu contar. Vamos lá. Coisa que eu não entendo e também não quero saber. Tipo, o navio. Como que o navio flutua na água? Ah, mas é porque dentro ele tem uma boia. Eu não quero saber. Eu quero só tentar entender a conspiração. Mas eu não quero saber o real motivo. Eu não quero saber se é uma boia. Se é um material específico. Eu só não entendo como um navio de 79 toneladas tá boiando. E eu não quero também entender. Tipo, o Bluetooth. Não entendo. Como que uma coisa passa de um sinal pra outra sem a gente ver? Eu não entendo. Ah, raça. Mas é porque tem uma onda ultrassonora. Eu não quero entender. Obrigada. Eu não quero essa explicação. Pode usar geografia, gastronomia. Eu não quero entender. Pode usar a fórmula de Bhaskara. Eu não quero entender. Obrigada. Uma coisa que eu não entendo e também não quero entender. Tipo, não sou um robô quando eu vou criar algum cadastro. Prova que você não é um robô. Amor, eu não sou um robô. Porque você acha que realmente um robô, se ele quisesse, ele não hackeava o seu sistema, seu IB, derrubava a sua central? Você acha que um robô realmente ia querer estar criando um cadastro aqui no Facebook? Ou você acha que o robô ia estar preparado em enviar um míssil, em hackear a conta da NASA? Você tem certeza que um robô ia perder tempo fazendo uma conta no Facebook? Não ia. Então eu também não quero entender porque eu tenho aquilo ali. Um robô, você acha que seria um tabu? Ele vê qual que é a imagem do semáforo, qual que é a ponte, quais são as bicicletas e as motocicletas? Não é um tabu. Então assim, eu não sou um robô. Tá, a informação principal não é essa. O que me indignou foi esse vídeo a seguir. Assistam com cautela. Assistam e entendam a minha indignação. As borboletas geralmente se alimentam de animais em decomposição, frutas, podres, sangue e fezes de animais e urina. Até das lágrimas. As flores sozinhas não fornecem sódio suficiente para as borboletas. Então elas são atraídas por coisas salgadas. Se uma borboleta pousou em você, não é porque ela gosta de você ou porque você se parece particularmente com uma flor. Na verdade, é porque a borboleta foi atraída pelo cheiro de sal em seu suor e sangue e queria comê-lo. Mas sua tromba era tão pequena que você não sente sugando você. Eu vivi a minha vida toda uma mentira, uma grande fanfic. Eu já sou fanfiqueira, eu já sou fanfiqueira natural e agora descobrindo esse vídeo, eu descobri que eu vivi uma fanfic. É coisas que eu não precisava saber e agora eu sei, estou traumatizada por dois motivos. Um, toda vez que uma borboleta, que não aconteceu várias vezes, mas aconteceu, pousava em mim, eu não achava que era essa a explicação do vídeo. Eu achava que eu exalava uma energia muito boa, que eu tinha uma conexão com a natureza. Que eu era tipo, sabe a branca de neve, aquela... E esse passarinho pousava. Eu achava que eu tinha esse encanto e esse magnetismo com a borboleta. Só que agora eu acabei de descobrir que a borboleta é atraída por carniça e sal. Eu não queria saber disso. Que a borboleta é uma coisa linda, ela é mística, ela tem um degradê, algumas detalhadas aí. Aí tem umas mais abusadas que a asa, tem até coisa do Romero Brito. E eu achava que era um aviso místico, tipo, pousou em mim um sinal, alguma coisa do universo lindo querendo me comunicar. E me falar que era boas novidades, um bom presságio, que era aí alguma notícia boa. Esse vídeo, ele acabou com a magia que eu tinha. Ele acabou com um pouco de serotonina que eu tinha nesse dia chuvoso. E ele acabou com, assim, as expectativas que eu tinha de ser simplesmente pousou a sinal de sinal. Que bom, tá? Que agora eu amei saber que além de picada de pernilongo, que já é um caos, tem picada de borboleta. E você ainda não sente. Você queria saber dessa informação? Eu não queria. Não era mais gostoso acreditar que era um ser místico que veio voando? A gente achava que era fadas, que era Tinkerbell, que... Não era mais gostoso saber essa parte que era mágica e mística? Nunca foi sorte, gente. Sempre foi sal. Sal. Antigamente, o povo falava pra mim, ai, eu tenho medo de borboleta. Eu acabava, eu sargava a pessoa. Só que hoje em dia, faz um pouco sentido agora que eu descobri essa informação. Porque antes eu posava uma borboleta na pessoa, a pessoa fazia um escândalo. Eu falava, calma, você tá ignorando um sinal de vindo da natureza. Você não tá recebendo isso, aceite. Olha que mágico ela pousou em você, porque a tua energia é boa. Não, gente, não é não. Não existe. Acabou essa fic. Eu tô com um pouco de vergonha, tá? Porque às vezes eu vou... Às vezes eu vejo alguma coisa no tico-teco. Aí eu vou falar pra pessoa, eu falo assim... Então, a pessoa, mas de onde você tirou isso? Aí eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu vi no tico-teco. Porque aí já aparece perto de toda a credibilidade. Porque antes eu vou falar assim, não, é que eu vi uma resenha. É que eu vi um estudo científico. É que eu acabei de ler ou ver em uma matéria da CNN. Aí isso assim, já tem uma credibilidade. Aí na hora que eu falo que eu vi no tico-teco, eu falo, vai, cala a boca. Então assim, também tô com um pouco de vergonha de trazer essa informação por esse meio desse vídeo que eu vi. Pode ter sido feito por uma adolescente de 13 anos, que criou uma grande fanfic. Mas eu acredito, não sei porquê, que talvez seja verdade. Eu a vida toda achava que eu era uma pessoa amada pelas borboletas. Não aconteceu muito, muito. E às vezes eu ficava incomodada, porque tipo, a gente tava no campo. Todo mundo recebia as borboletas no corpo. Aí em mim as borboletas não voavam. Aí eu falava, gente, então assim, a minha energia deve... Era capaz da borboleta... Eu achava que a borboleta ia voar perto de mim e cair morta. Sabe, malévola? E não, agora eu descobri que realmente eu não tava exalando sal. Enfim, gente, eu só fiquei realmente frustrada. Porque eu vi esse vídeo e eu fiquei tipo assim, não. Eu vivi a vida inteira um conto, uma fica errada. É o tipo de informação que eu não vou usar. Porém, agora sei. E eu acredito que eu também tô passando pra vocês. E agora vocês também estão sabendo. Imenso. Igual eu descobri há pouco tempo que bananas tinham grandes sementes. Que com a evolução da espécie das bananas... Elas foram se adaptando e ficando pequenas pra ficar mais comestíveis. Aonde você viu isso, Rafa? Foi no artigo científico? Não, amor. Foi num vídeo do Tico Teco. A fofoca é o seguinte. Esse mês vai ser o meu aniversário. Eu do nada dei a doida, eu vou fazer uma festa. Só que, ai, Rafa, vai ser festa de blogueira? Não, amor. Não vai ser festa de blogueira. Não vai ter barraca de açaí. Não vai ter negócio de tatuagem. Vai ser balada. Eu tava na dúvida, porque eu falei. Gente, como que eu vou fazer meu aniversário? Eu preciso de um nome. Porque assim, ó. Bidei Rafa Uckmann. Não, que já é clichê. Aniversário da Uckmann. Não. Aí eu falei, gente, o que eu vou criar? Aí eu tive uma ideia que vocês vão amar. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de chamar como... Uckichella. Gente, quem falar que é brega é falsa. Porque tem tudo a ver, ó. Uckichella, porque vai ser meu aniversário. Com uma pegada festival. Coloquei umas palavras em inglês pra ficar chique. E é chique, tipo. Na hora que eu vou colocar a hashtag do meu aniversário, é Uckichella. Gente, vocês não amaram? Gente, vocês amaram? Fala a verdade. Amaram? Vocês não estão... O que é isso? O que é esse quadrado branco e preto? E o melhor é o seguinte, vai ser uma festa fechada, porque é o meu aniversário, né? Vou chamar a galera. Só que, amor, vindo dessa ideia, eu fiz o quê? Convidei vários cantores. Só que eu não vou vazar a lista agora de quem vai cantar na minha festa. Mas, gente... Tenho certeza que vocês vão amar. Porque foi uma junção de kikiki... Que assim... Eu tenho certeza que a galera fala... Gente, ela, ela sabe fazer o kikiki. Uckichella é só o nome, tá? Vai ser uma festa fantasia. É que eu criei um nome chique pra ter uma legenda bonita. Uckichella é só o nome. Então, o que vai ser? Vai ser uma festa fantasia. Só que as pessoas podem ir, tipo, de anos 2000. Elas podem ir, tipo, uma vibe meio euforia. Elas podem ir de fantasia de coisas que elas gostam. Elas vão cool. Tipo, uma fantasia cool. Precisa de bicho, de dragão, de asa, de ET. Não, você pode cool de uma coisa que se fantasia, de uma coisa que você não é na sua vida real. Vai, mas eu quero a seguidora do kikiki. Eu não quero... Gente, não vem ser tímida. A gente tá indo numa festa, uma balada. Eu quero que você se divirta. Eu quero que você dance, que você beba, que você faça seu kill. Amor, eu quero uma seguidora interativa. Não sei ainda como vai ser, vou bolar um jeito. Mas eu acho que vai ser incrível ter, assim, vocês perto de mim na minha festinha. Mas assim, amor, já se prepara pra arrastar tabaca no chão até sair faísca. Não vou contar ainda. Eu vou liberando, assim, conforme os dias forem passando. Até chegar perto do aniversário, vocês já vão saber todo mundo que vai cantar. Já sabem que é fantasia, que é mara. Eu queria uma festa temática, porque é festa do preto, tá. Festa do branco, tá. Mas fantasia sempre é legal. Assim, se prepara, porque na hora que sair a lista de cantores. Ainda mais vocês, quem tem interesse em ir pra minha festa. Lembrando que tem que ser maior de idade, tá? Que eu vou escolher uma seguidora maior de idade. Eu tenho certeza que a seguidora, vocês vão ficar doidas. A fofoca é essa, então, que vai ter minha festa. E que vai ter seguidora nesse kikiki. Por enquanto. Eu, vocês sabem que eu... Gente, vocês sabem que eu... Um, não sou baú pra guardar segredo. Dois, eu tenho boca de sandália arrebentada. Eu já queria falar quem é o povo que vai cantar. Eu já queria... Eu já queria mostrar pra vocês a decoração. Ai, gente. Assim, ó. Eu tô muito, 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 muito ansiosa. E óbvio que tem as pessoas que não podem faltar uma festa. Por exemplo, essa pessoinha aqui que eu mandei a programação da festa. E olha o vídeo que ela me mandou. Vocês não estão preparados pro kikiki, tá? Vocês não estão preparados. Eu acabei de receber, porque eu sou Fifi. E eu pedi mesmo. Duas coisas. Atrações. Da festa da Rafa Uckman. E a lista de convidados. Pra eu já... Tá por dentro, sabe? Entendeu aí? Gente, vocês não estão preparados. Vai ser a festa do ano. Sério. Esquece. E... Eu já vou ver meu look. Não tô louca. E como eu sei que vocês é curiosa. Eu vou mandar pra vocês o videozinho que eu fiz. Olha que anfitrião perfeita. A galera geralmente... Ah, então eu tô sem criatividade. Eu fui só ver fantasia por fantasia. Igual uma desgraçada. E montei um videozinho pra galera se inspirar. De referência. De referência. E aí? E aí? E aí? E aí? Elas podem, tipo, uma vibe meio euforia, elas podem ir de fantasia de coisas que elas gostam. Elas vão cool. Tipo, uma fantasia cool. Minha amor, a gente tá simplesmente afastando todos os móveis da casa porque a gente quer gravar um vídeo. Álvaro, você troca uma geladeira pra um Playstation? Não! Você troca o seu mágico por mim? Troco! Você ouviu. O quê? Você ouviu o que eu falei. O quê? Tem que empurrar o sofá bem pra frente. Aí, ó, agora liberou. Agora liberou o espaço. É. Eu acho que não sei se o sábado tem que estar aí. Esqueci. Novinha chapa. Leão, ela só dá... Eu acho que ela já é uma levantadinha, assim. Então, eu acho que ela é um estante que ela quer.